Música Muito obrigado, terceira vez Obrigado pela visita Passar ao jovem que está concluindo o segundo grau E não tem condições de sair para não ficar aí Qual a outra ideia de seu governo para que nossos filhos Filhos taquem com outras atividades complementares? São as nossas perguntas Obrigado Eu vou pedir ao governador José Mulher Que antes de eu responder as perguntas Que farei um por uma Que ele diga algumas palavras Que ele diga Que ele diga Que ele diga alguma coisa? Hehehe Chegou Hehehe A gente já não dá um rodo bem pesado. Pra quem gosta de rodo, você... A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado. A gente já não dá um rodo bem pesado.